E o dia foi de muitas movimentações no Internacional que encaminhou um novo departamento de futebol que será composto por André Mazzucco e D'Alessandro. No vídeo de hoje eu quero te trazer todos os detalhes sobre essa situação, quero te falar também sobre dois laterais direitos argentinos no qual o Inter tenta e falar também sobre um lateral direito brasileiro, que está muito próximo de ser o novo reforço do Internacional. O Colorado que pretende fechar todas as contratações, tanto de atletas quanto de dirigentes, até a próxima sexta-feira. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, para a vinheta! Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, de se inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações, mas antes, já deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre a volta do D'Alessandro. Tu acha que é benéfica para o clube? É não benéfica? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber da tua opinião. E além disso, eu quero falar para vocês a galera da BW, que é uma das melhores lojas de roupa aqui do Brasil, e lá tu pode comprar roupas masculinas, mais precisamente camisetas básicas. Isso mesmo! Se tu quer aquela camiseta de qualidade, sem odor, que não vai desbotar, por um preço super interessante, para dar aquela renovada no teu guarda-roupa, não perde tempo e compra na BW. Vou deixar o primeiro link aqui na descrição do site, lá tu vai poder dar uma olhada. E caso tu tenha interesse, utiliza o cupom TN12, porque a partir disso, tu vai estar ganhando 12% de desconto em qualquer produto dentro do site. Então não perde tempo, utiliza o cupom e dá também aquela olhada dentro da BW, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional, e o que eu quero começar aqui falando exatamente é sobre essas chegadas no Inter. Mas antes de estar falando sobre laterais direitos, que eu acho que é a grande pauta que a gente tem para trazer aqui no vídeo hoje, eu quero te falar sobre a chegada do novo departamento de futebol do Inter. O Inter que desde a saída do Magrão vinha atrás de alguns nomes, e por fim, no dia de hoje, encaminhou a chegada de dois nomes. Um para ser o diretor executivo e outro para ser o diretor técnico. Lembrando que o Magrão, que era o antecessor, ocupava, entre aspas, os dois cargos. Ele era tanto um coordenador técnico, tanto um diretor executivo. E o próprio presidente Alessandro Barcelos falou que na saída do Magrão, isso poderia mudar. Que é muito difícil achar um perfil de um cara que seja tanto negociador quanto um gestor de vestiário. E por isso, o Inter foi atrás de dois perfis. Um cara para ser o negociador e outro cara para ser o gestor de vestiário. E eu começo primeiro com o diretor executivo, André Mazucco, que será o cara das negociações do Internacional. Que vai comprar, que vai vender, que vai negociar, que vai renovar. Que vai fazer toda essa parte financeira, administrativa. Essa operação financeira do Internacional do Departamento de Futebol. O Mazucco tem um currículo muito interessante. Passou pela SAF do Botafogo, passou pelo Atlético Paranaense. E ele só foi demitido do Atlético Paranaense porque aconteceu uma série de demissões em massa por lá. O CEO, que era o do Atlético Paranaense, foi demitido pelo Petaglia. E o Petaglia demitiu todos os caras que eram de confiança daquele CEO. Entre esses caras de confiança estava, por exemplo, o nome do André Mazucco. E desde essa saída, ele se tornou um executivo livre no mercado. E a partir disso, o Inter fez alguns contatos. Trouxe informação, acho que há dois dias atrás, que o Inter teve uma conversa com o Exile. Teve aquele famoso cafezinho. Ele gostou do que ouviu. E a partir disso, o Inter encaminhou a chegada do André Mazucco. Ele será o diretor executivo do Internacional. A princípio, o contrato deve ser de duas temporadas. É um executivo que ganha muito parecido ao que o Magrão ganhava. Agora, sobre o D'Alessandro. Ídolo do Internacional, ex-jogador, vai ser o diretor técnico. O que é o diretor técnico? É aquele cara que faz, resumindo para vocês, a gestão de vestiário. O elo entre jogadores e direção. Que não deixa o vestiário pegar fogo. Na teoria, é isso que é para fazer o diretor técnico. E, na teoria, era isso que o Magrão tinha que fazer. Gerir os jogadores. E ele, como ex-boleiro, teoricamente tem esta expertise. Tem esta qualidade. E, além disso, ele foi o diretor técnico do Cruzeiro. Antes de sair por opção dele para concorrer com o Roberto Mello. Inclusive, seria a oposição do presidente Alessandro Barcelos no começo do ano. Para ver como o futebol, inclusive, é engraçado nesse sentido. O Alessandro que era oposição e agora se torna um funcionário, entre aspas, do Internacional na gestão Alessandro Barcelos. Então, o papel do Alessandro vai ser esse. Vai ser um cara de gerir o vestiário. De ter um elo entre a direção e o grupo de atletas. E ele será supervisionado pelo André Mazzucco, que é o diretor executivo. Então, só para vocês entenderem a hierarquia. Vai ser o presidente Alessandro Barcelos. O vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol. Ah, e todo o conselho de gestão do Inter, os quatro vice-presidentes eleitos. E a partir disso, vem os profissionais remunerados. Que é o André Mazzucco, abaixo do André Mazzucco da Alessandro. E abaixo de tudo isso, o Kappa. Que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas. Que é quem cuida das partes de contratação, prospecção de novos jogadores. E situações nesse sentido, tá bom? Essa é a nova ornanograma do Internacional a partir de agora. Colorado quer anunciar até a próxima sexta-feira. Tanto o Mazzucco, tanto o da Alessandro. Mas a informação que a gente já tem é que nas próximas horas, ambos os nomes já podem ser anunciados, tá bom? Então, quando tu estiver assistindo esse vídeo, podem ser, inclusive, que já tenham sido anunciados. Agora, eu quero te falar sobre lateral direito. Porque a gente tem muita coisa pra falar sobre lateral direito. Mas, eu quero começar falando sobre o novo lateral direito do Internacional. Ou, pelo menos, o nome que o Inter espera fechar até esta próxima sexta-feira. Que é o Dinatan. Jogador de 22 anos da equipe do Santos. Ele tem 1,82m de altura. Ele chega por empréstimo com opção de compra. Ele começou nas categorias de base do Vasco. Do Vasco, ele foi pro Santos. Do Santos, ele foi pro Famalicão de Portugal. Aí, ele retornou agora pro Santos. E agora, ele está sendo emprestado para o Internacional. Ele é um lateral direito que, inicialmente, a ideia do Internacional é tê-lo para ser banco de reservas. O Inter quer trazer o nome de maior envergadura. E aí, eu já vou falar sobre isso depois. E, antes de trazer esse nome de maior envergadura, o Inter quer trazer, entre aspas, o que seria o substituto do Gumalo. E o Natan seria esse jogador. E esse lateral direito de 22 anos está chegando exatamente para usufruir desta posição. Tá bom? É um lateral direito bom? Sinceramente, minha opinião própria. É um cara que é, teoricamente, bom ofensivamente. Tem uma presença. Mas, não cruza bem. Não é um bom lateral direito cruzando. Na parte defensiva, ele peca muito. Porque ele é um lateral que sobe e, muitas vezes, deixa as costas para um ponto esquerdo. Então, se tiver um ponto um pouco mais rápido, o Inter vai acabar sofrendo. Não é um lateral que, na minha opinião, chega para ser titular do Inter. Se for, erro da direção. Mas, para ser reserva, principalmente numa posição que a gente sabe que é muito escassa no futebol brasileiro e no futebol internacional, acho que é válido ainda mais chegando de graça. Agora, a gente vai falar sobre o nome que, sim, chegaria para ser o novo Fabrício Busto. O cara que seria o titular do Internacional. E aí... E aí, dois nomes aparecem na mira do Inter. O primeiro é de Barinaga. Jogador do Belgrano. Inclusive, enfrentou o Internacional na primeira fase da Comebol Sul-Americana. Saiu, inclusive, vencedor, teoricamente, nos dois confrontos. Primeiro empate, segundo, na vitória do Belgrano dentro da Arena Barueri. E seria o nome que o Inter teria interesse. Mas não teria feito nenhuma proposta. Agora, o segundo nome, que é o de Brian Aguirre. Jogador do Lanús. Esse, o Inter teria encaminhado a contratação dele por empréstimo com opção de compra. Estava muito próximo de fechar com esse jogador ainda nessa semana. E, por algum motivo, o Lanús parou a negociação. Voltou atrás. E agora só aceita vender o Brian Aguirre. O Brian Aguirre também é um argentino ofensivo. É um cara que, inclusive, é muito amigo do Bernabéi. E seria esse nome para substituir o Bustos. Mas o Inter não desistiu de contratar o Brian Aguirre. A tendência é que o Inter volte, nos próximos dias, a fazer a proposta de compra. Não ser os valores da negociação. Não deve gerar algo em torno de 2 a 3 milhões de dólares. E aí o Inter tem a possibilidade de comprar o jogador. Já que, por empréstimo, de última hora, o Lanús acabou desistindo da negociação. Mas esse seria o nome, realmente, para ser o novo Fabrício Bustos. O Inter fez a primeira proposta. A proposta foi aceita em primeiro momento. E daí, no finalzinho, quando o Inter estava muito próximo de fechar com ele, a negociação acabou dando para trás. Mas esse é o nome que o Inter segue interessado. E ainda é o nome que o Inter espera fechar. Então, os dois laterais direitos que, teoricamente, estão mais próximos do Inter. Natan, lateral direito, 22 anos, do Santos. Seria esse jogador para ser reserva. E Brian Aguirre, jogador do Lanús. Também jogador de 22 anos. Essas características diferentes. O cara mais baixo, mas também um lateral direito ofensivo. E aí, agora, a tendência é que pudesse chegar em definitivo. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Volto logo mais nessas informações. Um grande abraço. Valeu, falou e foi!